Sério, Deus a cada dia me surpreende mais. Olha as portas que Deus abre para cada um de nós. Ele abriu uma porta imensa na minha vida e eu sou muito grato a Ele. Olha só aonde Deus me colocou para trabalhar. Como não ser grato a Deus? Deus faz coisas infinitamente maiores e melhores do que aquilo que nós planejamos. Esse é o Deus a que eu sirvo. Glória a Deus.